E a detecção de sequências de símbolo em sistemas de comunicação digital, elas podem ser feitas a partir de vários critérios de decisão. E dois dos mais famosos é o critério da máxima verossimilhança, ou ML, e o critério do máximo, probabilidade a posterior, ou a posteriori, o MEP. E a notação, então, de likelihood, a gente vai ver mais adiante, é a probabilidade que seria a saída do demodulador dada a palavra código em hipótese, porque notem que o receptor vai tentar, então, criar uma hipótese acerca de quem é essa palavra código, para eventualmente usar isso como um passo intermediário ou indireto, para encontrar efetivamente o objetivo que são os bits enviados pelo transmissor. Então, enquanto que a likelihood seria a probabilidade do Z da do U, a posteriori é o contrário. E ela inverte isso, por exemplo, pela regra de Bayes, e aí a gente pode falar na decisão MEP, pelo critério MEP, como sendo a maximização da probabilidade de se ter uma dada a codeword dado os símbolos na saída, a sequência de símbolos na saída do demodulador. Então, familiarizando aqui com a anotação, a gente tem a nossa sequência de símbolos de entrada, passando pelo codificador, gerando a palavra código, que a gente vai chamar de Brent Word, e o modulador, então, faz atravessar pelo canal, e a gente tem, então, após o demodulador, essa que seria a sequência de palavras recebidas, cada uma delas com N bits, assim como essas palavras códigos também, como aqui está especificado, a iésima também tem N bits, assim como a ZI, não é isso? Tem N bits. E aí o decodificador vai tentar estimar, então, os bits que foram transmitidos.